Oi meninas, tudo bem amores? Hoje eu tô de volta e eu vou gravar pra vocês minha rotina capilar. E meu cabelo tá aqui bem sujinho, tem uns 3, 4 dias sem lavar, tá? Então eu vou fazer um tratamento com vocês, hoje é dia de nutrição e humectação. E eu vou tá mostrando pra vocês todo o tratamento que eu vou fazer, como fazer. Eu vou fazer uma humectação, o óleo que eu vou utilizar é o óleo de coco. E na hora de fazer a nutrição, você tem que se preocupar com uma coisa, gente. O óleo que você vai usar tem que ser um óleo 100% de origem vegetal, tá? Eu vou usar o óleo de coco, ele é 100%, tá bom? Se você não tiver um óleo de coco, você pode usar aquele óleo de salada, que é o azeite de oliva extra virgem. Porque por ele ser extra virgem, ele é 100% vegetal, tá? Nunca utilize óleos minerais. Ele tá congelado, eu prefiro utilizar ele assim, tanto na culinária quanto pra fazer uso no cabelo. Porque aí ele vai render muito mais, tá? E o ideal é você fazer a aplicação com o óleo dessa forma, porque ele fica com a textura de creme. Ele vai render muito mais e você vai usar a quantidade certa de óleo pra fazer a humectação. No tamanho do meu cabelo aqui, no máximo duas colheres de óleo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é você estar com o seu cabelo sujo mesmo. Por quê? Porque aí você vai aproveitar os nutrientes desse cabelo. Vamos lá. Qual que é a diferença da nutrição pra humectação? Humectação é quando você faz o uso apenas de óleo no seu cabelo, tá? E a nutrição é quando você faz o uso de algumas gotinhas de óleo associada a uma máscara. Então isso é uma nutrição, porque você tá fazendo um tratamento nutritivo com óleo, tá bom? Quando fazer cada uma? A nutrição é legal você fazer uma vez a cada dez dias. A humectação, no meu caso, eu faço no mínimo três vezes no mês, tá? Mas aí você pode se basear pelo seu tipo de cabelo. No meu caso, o meu cabelo é grosso, ele é quimicamente tratado, é progressivado e também tem química de coloração. Então é um cabelo que já tem muitos danos, né? Era pra ser um cabelo bem feio e detonado se eu não cuidasse dele. Como eu tenho toda uma agenda de cuidado, isso não acontece. O cabelo fica saudável. Então vamos lá. É bem fácil. Eu vou pegar aqui uma quantidade. Não precisa colocar ele em banho-maria e nem derreter ele no micro-ondas, tá? Não precisa nada disso, porque você vai derreter ele só pré-aquecendo na mão. Assim ele já vai derreter e você já vai conseguir fazer o seu tratamento. Mas, ó, você pegou ele aqui, é só mexer ele na mão que ele vai derreter. Eu também vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer a lavagem do óleo sem tirar a nutrição do cabelo. Tá vendo que minha mão já tá brilhando? Só tem um pedacinho aqui, porque ele vai derretendo mesmo, hein? Derrete super fácil. Como enxaguar o cabelo pra não tirar a nutrição, tá? O resultado que você fez do tratamento. Porém, você vai lavar o cabelo e ele vai ficar tranquilo sem excesso de óleo. Quando a pessoa faz a umectação, geralmente as meninas não sabem como retirar. Ou então, no dia que faz, não usa nem chapinha ou babyliss, porque não consegue tirar o excesso do óleo. Então, é muito simples a forma de tirar. Eu vou mostrar pra vocês como fazer a técnica ou o CPE. Eu vou mostrar pra vocês como fazer a técnica de enxaguar o óleo. Tirar todo o excesso de óleo apenas utilizando condicionador, tá? Ó, nesse lado aqui, na verdade, já está bom, porque o cabelo você já consegue ver que tem óleo, tá vendo? Não precisa colocar óleo em excesso, óleo demais. Ó, tá derretendo super rápido. E esse óleo, ele é super leve, ele não pesa. Pode ser usado em todo tipo de cabelo, não importa a química que você faça o uso, tá? Ó, você percebe que o cabelo, ele já está bem cheio de óleo, tá vendo? Bem molhadinho. Então, agora o que eu vou fazer? Agora aqui, depois que você faz a aplicação do óleo, é só você prender o seu cabelo e vai cuidar das suas tarefas do dia a dia. Você pode deixar no mínimo meia hora, tá? Pra ter uma boa nutrição na hora de fazer a umectação. Eu vou fazer o meu coque aqui e vou aguardar umas três horas, não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar com ele no cabelo. Bom, meninas, vamos lá. Voltei aqui, ó, o cabelo tá com óleo ainda. Então, agora a gente vai fazer o que? Vai aplicar o condicionador, porque o condicionador é que vai puxar o óleo do cabelo e eliminar o óleo do seu cabelo, tá? Então, você pode fazer o uso apenas de um condicionador que seja liberado para coaxe. Pra fazer essa técnica, a UCPE. Aí é simples, é só você vir aplicando em luvar e faz a pausa de 15 minutos. Aí agora, vou dividir só em quatro. Passar primeiro nesse, depois nesse, depois nas duas de baixo. Pausa 10 minutos, condiciona de novo, enxágua. Se você achar que precisa passar o condicionador de novo, desse jeito aqui, só que já embaixo do chuveiro, pode fazer, tá? Mais uma lavada, utilizando a água, né? E na hora de enxaguar a água em abundância. Usa bastante água, não tenho dó de água, não. E é só isso. Bom, vim mostrar pra vocês o resultado, ó. O cabelo tá seco ao natural aqui. No dia que eu faço a umectação, eu não gosto de usar calor no cabelo, tá? Porque eu gosto de deixar ele secar ao natural e ficar mais tranquilo. E no dia seguinte eu lavo o cabelo. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas ele fica muito brilhoso. Não sei se vocês vão conseguir ver o brilho que fica. Fica muito macio, muito leve. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu... eu, 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 eu... Obrigado.